Música Tradição do curso de serviço social, o fórum de capacitação e formação para o assistente social e supervisor de campo é realizado pela 19ª vez. Essa é a nossa palavra de ordem, inclusão com qualidade. Desde que foi idealizado em 2011, o encontro faz questão de abrir a programação com apresentações de ONGs parceiras da Uninove. Nesse dia 28 de outubro, quem subiu ao palco foram os alunos do Centro Cultural Vivarte. Música Eu acredito que é muito importante, tanto para as crianças, para os adolescentes, uma oportunidade para eles vivenciarem essa experiência na vida deles, além de uma participação política de um fórum de assistência social que proporciona uma reflexão para eles das discussões que ocorrem dentro da política de assistência social na cidade de São Paulo. Na sequência, o evento teve início. A cada edição, o fórum traz um tema diferente. Desta vez, a abordagem é sobre os movimentos sociais e a conjuntura nacional e como isso influencia no trabalho dos assistentes sociais e dos supervisores de campo. Esse fórum, eu quero parabenizar a Uninove, os coordenadores do curso de serviço social, porque a reflexão faz parte do processo educativo, do processo profissional e do processo dos estagiários de serviço social. É de extrema importância a reflexão e acompanhada da teoria, acompanhada do mundo acadêmico, acompanhada dos supervisores. Então, esse encontro entre a ação e teoria, teoria, ação, leva a mudança, leva a transformação. Esse foi o último fórum de 2013, por isso o formato do evento foi diferente. Além dos convidados, os alunos do curso também compuseram a mesa. Sempre a integração é que pode trazer uma transformação. O nosso curso, ele preza muito você atuar numa intervenção para mudança, as mudanças sociais. Hoje, aqui o tema movimento social e a conjuntura nacional, importava fazer exatamente isso que tem que acontecer para que as mudanças ocorram. O fórum também abre as portas para pessoas de fora da Uninove, gente que reconhece o potencial desse encontro. Muito importante por causa dos alunos, eles têm poucas oportunidades de encontrar-se assim em um debate amplo, apenas normalmente têm como referência os professores das aulas. A iniciativa trouxe mais de 400 estudantes e profissionais até aqui, alguns pela primeira vez. Com esse evento e outros tantos eventos, a gente consegue ter uma amplitude daquilo que o assistente social deve fazer, como deve trabalhar, a luta que a gente tem como assistente social. Apesar de estar no quarto semestre, eu acredito que essas coisas vão agregar muito quando eu estiver em pleno exercício da minha profissão. Para quem organiza esse encontro, a cada nova edição, os resultados ficam ainda mais satisfatórios. A melhora é crescente, cada evento que a gente realiza, cada fórum, o público tem aumentado, o nível de pergunta dos alunos tem sido cada vez mais qualificada, os debates que a gente tem trazido, os palestrantes, tem contribuído muito para o processo de formação, são temas atuais que enriquecem o processo e mais do que isso, a gente consegue trazer os ex-alunos, assistentes sociais, hoje eu não consegui falar, mas nós tínhamos assistentes sociais de São Roque, de Barueri, de Cutia, de outros municípios. Então, para nós, assim, é uma grande honra a gente conseguir juntar tantas pessoas numa tarde de uma segunda-feira. O que você vai ser? 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 O que você vai ser?